Eu vou mostrar esses dois cadernos aqui, um como vocês podem ver é um como o Facebook barra rascunho, foi mais de rascunho eu acho, e esse aqui acho que foi mais de rascunho também, então eu vou mostrar para vocês algumas páginas, esse aqui é um bloquinho né, um caderninho, então eu vou mostrar para vocês, 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 para vocês, então eu vou mostrar para vocês, então eu vou mostrar para vocês, Amém. 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 Amém.